A gente do YouTube e no vídeo de hoje a gente vai fazer aqui um voo com o KingR90 no X-Plane 10. Vou aqui a começar. E já aqui está. Vamos acelerá-lo com a potência máxima e toca a destraval. Vou mudar de câmera. Dar aqui mais flap. Trem a subir. Vou tentar virar esta câmara. Já está. Está aqui a instalar porque eu não subi os flaps. Vou aqui a tentar aumentar o som do avião. Pronto, já está. Acho que há de vir o melhor sítio para passarmos. Vamos ter de inverter no nosso rumo que é por causa de não passar a evitar colisões com as montanhas. Opa, agora é aquilo. Opa, estava a falar e tinha como acontecer. Raios. Também estou aqui com um monte de coisas no ecrã. E já sei que temos que inverter o rumo. Desta vez não vou meter um mapa para evitar acontecer o que aconteceu. Estou aqui a modificar o voo e vou meter-me muito vento a nosso favor. O que é para nos ajudar a subir. Então estamos aqui em que direcção, mais ou menos. Para tentar-me virar mais para subir. Pronto, já está. Não, é aqui e aqui. E o vento nesta direção, mais ou menos. Mais à frente eu hei de fazer um vídeo a explicar como é que se faz uma aterragem pelo piloto automático no 737, mas para isso, isso é só quando chegar às 17 mil views, por isso continuem a ver os vídeos porque senão não vai haver. E depois, talvez às 17 mil e 500, já haja um vídeo sobre como... um vídeo, ou se calhar faço live sobre isso. A fazer missões no GTA Chinatown Nord. Ainda estamos aqui a subir. E agora vamos começar a virar, que acho que já temos, se calhar, altitude. Ou subir um bocado os flaps que não precisamos ter. E agora vamos começar a virar. E agora vamos começar a virar. sobrou um bocado. E agora vamos começar a virar. E agora vamos virar em direcção ao aeroporto. Estamos bem no rumo correto e acho que agora já estamos. Vou ativar o piloto automático. Vou meter-nos contra o vento que é para andarmos mais rápido. A favor do vento, aliás. Esperem lá que eu não cheguei a ver aqui a nossa direcção. É mais ou menos para noroeste. Então mais ou menos para aqui. Esperem lá. 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 Vamos quase a 200 nós. 197 198 199 e 200 e ainda continuamos a aumentar a velocidade. Vem aqui só para fazer uma apresentação do avião. Vamos lá. 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 Este avião não dá para fazer uma aproximação em modo automático, senão em vez de esperar para ter essas rios todas, teria já feito aqui. Vamos começar a descer o governo de Almeida. Vamos, isso é muito rápido. E eu tenho que ser rapidinho. Amém. Vamos ver, daqui a... Vamos chegar a um 3 é que vamos atropar. Só se vai errar um bocado. Vamos, vamos, aqui a porta. Vamos... ... ... ... ... ... Isto está perto, mas eu ainda não a vejo. Acho que estão ali um bando de aves em baixo, não são nuvens, porque aqui no X-Plan 10, quando um motor encole uma aves, ele também vai a baixo. Já estamos muito perto, vamos ter que começar a descer mais rápido. É odiajoso já, mas é desativar o piloto automático por inteiro. Acho que eu perdi a pista, se calhar. Olhem, olhem ela ali em baixo. Estou já a começar a travar. Vamos a aterrar muito rápido. Reço o perdão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que está lindo. Acho que vamos ter que apagar os motores. Vamos lá, que é para diminuir a velocidade. Opa, e agora o vento que eu pus. Justiça. Que aterragem tão torta. Se calhar não devia ter apagado os motores. Bom, eu espero que tenham gostado do vídeo apesar deste precalço final. Não se esqueçam de dar like e não se esqueçam de dar subscrito no canal. Eu também hei deixar aí uma animação que eu fiz depois num outro vídeo. Com... Deixe um like e subscrito no canal. Tchau. 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 Tchau.